Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! Fala, nação rubro-negra! Aqui é Letícia Marques, repórter do Coluna do Fla, e eu tô chegando aqui com uma novidade não tão boa assim pro Flamengo. O zagueiro Rodrigo Caio foi convocado pela seleção brasileira e, assim como Gabriel Barbosa e Everton Ribeiro, é aguardado na Granja Comari na próxima segunda-feira, vulgo amanhã. Esses são os três jogadores convocados por Tite para a seleção principal. Mas, além deles, o Flamengo tem também Gerson e Pedro convocados para a seleção olímpica também. Então, essas são os próximos desfalques do Flamengo, além de contar com Arrascaeta pela seleção uruguaia, Isla pela seleção chilena e também o Pires da Mota, que está reintegrado ao elenco, mas já está à disposição, primeiramente, da seleção do Paraguai. Então, ao todo aí, o Flamengo tem oito desfalques por suas seleções, sem contar com João Fernando e Daniel Cabral, que são os jogadores da base, que também estão junto com o Tite na seleção principal. não vão atuar, mas estão desfaltando o Flamengo nessas próximas partidas por aí. Fico por aqui com todas essas informações do rubro negro. Saudações, rubro-negras!